Galera, hoje eu vou ver, mano, como que tá as minhas habilidades no Pixels Car. Como assim, Maicon? No Instagram, um menino mandou assim pra mim que me desafia a fazer um carro que ganha um campeonato aqui, custando só 50 mil. Eu vou tentar, meu parceiro. Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, né, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje nós vamos tentar aí bater esse desafio. Parceira, partiu, bora. Estamos aqui no Pixels Car, estamos com 1.160.000, então eu vou poder gastar até 110.000, tá bom? Então assim, vocês entenderam? Até chegar a 110.000, então eu vou gastar 50.000. Vocês entenderam, né, mano? Então vamos que vamos. Vamos então na concessionária. Primeira coisa de tudo, Microsoft vai caçar um carro tração AWD, tração 4x4. Vamos lá, temos uma Eclipse aqui, ó. Eclipse é 4x4, né, Produção? É, 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 é 4x4. Produção falou que é 4x4. Vamos, nós não, eu não tenho dinheiro pra comprar, eu preciso vender um bichão aqui. Vou vender meu Fusca, tadinho do meu Fusca. Beleza. Vamos pegar aqui, vou ver, vou comprar o Eclipse que é o mais barato dos 4x4. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não, eu acho que isso aqui não é 4x4, não. O Eclipse é o mais barato dos 4x4. Então, comprei, beleza? Vou colocar aqui, ó, 50k. Beleza. Ah, mano, eu vendi um Fusca por 6.000. Então se você for parar pra analisar... Eu vendi um Fusca. Então, né, meio que eu vou ter que fazer os cálculos ali de novo. Mas tá valendo, eu acho que vai ficar aí nessa base dos 50k. Beleza? Vamos que vamos. Mano, que desafio é esse, hein, velho? Não sei como é que eu vou fazer isso. Tomara que dê certo. Vamos então às compras. Primeira coisa de tudo, comprar um pneu. 350, aqui, ó. 350, 4.000. Beleza. Já comprei um pneu. Vamos aqui num turbo, que é sempre um dos mais caros. Aqui, ó. 14 PSI. 10.000. 17 PSI. 25.000. Mano, eu vou botar um turbo só de 14 PSI. Beleza. Intake. Mano, dá 35 de potência. Esse aqui dá... Não, eu vou nesse aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Então os dois são o mesmo preço. Então tá beleza. Vou colocar esse aqui. Pistãozinho forjado. Nossa Senhora, que pistões caros, rapaziada. Você tá maluco? Vou comprar um só. Vou comprar esse aqui. Ainda bem que eu não tenho que comprar muitos, porque senão eu tava na bosta. Filtro de ar. Dá 18 cavalos. Esse filtro de ar eu vou comprar 4.000. Beleza. Será que eu vou conseguir, mano? Tô sentindo que vai dar certo. 50 cavalos. Vou fazer economia porca nisso aqui não. Beleza. Aí. Bacana. O que mais que a gente falta comprar? Faltou um ECU, mano. Esqueci do ECU. Nossa Senhora. O ECU já é 5 conto. Esse aqui, ó. Vai ser esse aqui. Beleza. Tá faltando mais o quê? Será que Nitro a gente consegue comprar? Nossa. 2.000. O Nitro. Bacana. Show. Eu acho que a gente comprou tudo. Compramos tudo. Pensei em comprar uma suspensão também. Mano. Dá pra gente comprar aqui, ó. Até mais um. Aqui, ó. Menos 70 de peso, ó. Esse aqui, menos 50. Eu vou botar o menorzinho. Menos 320. Dá pra comprar até uma pintura, mano. Vou mexer com pintura ainda não. Vou mexer com pintura ainda não. Beleza. Vamos a garagem. Vamos selecionar o nosso carro de 50K. Terá, mano. Que vai dar certo isso daqui que a gente vai fazer. Primeira coisa de tudo. Não tem como a gente trocar no motor. Não vou trocar o motor. É o estoque. É o estoque mesmo. Roda. Eu tinha algumas rodinhas mais leves aqui, né. Aqui, ó. Vou colocar essa rodinha aqui. Já que a gente já tem. Beleza. Vamos tirar ali mais 3 mil. Vamos supor que essa roda é uns 3 mil. Beleza. Esse aqui que a gente vai equipar. Bacana. É o de 14 PSI que nós comprou, não foi? Foi o de 14. Esse aqui. Já vai pra 430 cavalos. Já vai pra 430 cavalos. Isso é muito importante. Bacana. Vamos, então, colocar pneus pra aumentar o grip. 350. Esse pneu aqui. Bacana. Vamos comprar agora... Suspensão. Eu vou botar uma suspensão aqui que eu não tinha. Não. Não vou mexer com suspensão, não. Eu tô querendo colocar as paradas que nem tá, mano, no negócio. Aí. Já comprei. Foi esse aqui que eu comprei. Beleza. Já foi pra C201. Comprei também. Eu não sei se eu comprei full de 60 ou full de 50. Eu acho que full de 60. Beleza? Ó. Pistão. É o que aumenta pouquinho. Isso. Esse aqui, ó. Já vai pra 682, rapaziada. Bacana. Já coloquei esse. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. De 35. Já foi pra 754 HP. Eu acho que aqui a gente concluiu. Não precisa eu ligar o launch control. É... Aqui, ó. No final drive. Vou dar uma diminuída até 2... 2.7.8. 2.7.8. E a primeira eu vou colocar aqui, ó. 2.9.7. Se você fazer isso aí, mano, acho que você ganha também. Vou colocar uma pintura que eu já tenho aqui. Só pro carro ficar diferente. Deixa eu ver se eu tenho pintura aqui. Não tenho pintura, velho. Oxa. Deixa eu ver se tem um spray. Ah, tem um spray. Aí. Tem um spray. Pra não falar que não tem um spray, tem um spray azul diferente. Bacana. Depois que você fazer tudo isso aí... Aí, ó. Microsoft Coach. Microsoft Coach. A gente vai fazer um teste num fre-ran. Vamos lá. Manual. Isso. Um quarto de milha de dia. Vamos lá. Será que eu vou dar conta? Como o carro é? Nossa. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Voltamos... Voltamos pra mesa de serviço. O que eu vou fazer aqui? Ele tá meio lerdo na arrancada. Vou voltar o padrão. Voltei o padrão. Voltei o padrão. E vou colocar aqui, ó. Só o final rate 3,15. Só o final rate 3,15. Pra ver o que que dá. Beleza. Vamos lá então ver como é que fica. Eu acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Confia na cal. Olha lá, ó. Beleza. Microsoft como se dá bem no Pixels Race. Mentira. Não vai dar a mão. Como é 4x4, não precisa catar pneu. Tem uma cura NSX ali. Um rondinho. Pesado. Vambora. Joguei o nitro. Perdi. Ai, véi. Não é fácil não, mano. Não é fácil não. Achei que dava pra ficar melhorzinho o carro. Vamos lá. Pera aí que eu vou mexer mais alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas eu vou mexer. Vou aumentar aqui a relação. No caso, diminuir, né? Vou diminuir a relação aqui. 2, 4, 4. Vou colocar a terceira. 1, 9. 1, 2, 0. Vou colocar a quarta. Por volta de 1, 8, 5. E a sexta por volta. Ó. A quinta. 1, 5, 9 aqui, ó. Vou trazer um pouco mais isso tudo pra frente. Pra ver se o carro dá um pouco mais de estabilidade. Que o carro tá meio vacaiado, mano. O carro tá meio... O carro tá frouxo. O carro tá frouxo. Nem parece que tem turbo. Tá maluco? Ae. Agora vai dar bom. Se Deus quiser. Se não der, a gente volta pra mesa de trabalho de novo. O importante é tentar. É isso aí. Eita, tamo na neve, parceiro. Será que o carro patina na neve? Vambora, hein? Ó. E curtei a relação. A coisa parece que andou. E curtei a relação. A coisa parece que ficou boa. Ganhou uma caixinha. Se você ganhar uma caixinha, você tem que abrir ela. Tá ligado? Ela. Peraí que eu vou botar aqui. Dinheiro. Isso. Se você abrir ela... Vamos ver aqui, ó. Suponhamos que eu tô com 50 mil. Vamos lá. Aí. Abre. Ó. Veio um decalco. Júri de decalco. Ah, tá. Ok. Ok. Deixa eu botar aqui o nome de ok. Beleza. Ah, precisa de 2k. Isso. Ó. Ainda não tá legal. Tem uma marcha ali que tá avacalhando. Peraí. Eu acho que a... Eu acho que foi essa daqui. Já puxa. O bicho tem um pouquinho mais de força. E tá tem essa coisa aqui, meu parceiro. Aê. Esse foi o desafio. Vamos lá. Quanto que é o dinheiro do torneio? Deixa eu dar uma olhada. O torneio mais simples é 50 mil. Precisa de 10 mil pra entrar. Então o que que você vai fazer? Vai no fre-run. Mano. Tomara que dê certo isso aqui que eu tô fazendo. Vamos lá. Vamos ver se esse carro ficou melhor. É agora, hein. Aí na hora que você vê que você tá perdendo velocidade, solta o nito. Ó, mano. Eu acho que a gente ganha desse jeito que tá aqui, hein. Aí você junta um dinheirinho até você fazer os 10 mil. Fez os 10 mil? Você vem aqui no campeonato. Ô, senhor. Não faz eu passar vergonha, não. Vamos lá no campeonato. Ô, meu Deus do céu. Vai dar ruim isso aqui, meu parceiro? Vamos lá. Torneio. Gastar 10 mil. Vamos lá. Beleza. Vai dar certo. Tô sentindo. Ou não. Ou será que não? Ai, meu cone tá atrás de mim. Aí, ó. Pronto. Passei o cone. O cone tá atrás de mim. Ah, nem isso, tio. Aí. Ó. Vamos lá, hein. Ó. Já arrancamos bem. Olha, parceiro. Primeiro. Chegamos na semifinal. O Lancezinho ficou falando. Tá vendo? Pega que é sucesso. Faz o que eu tô falando que é sucesso. Michael Coach. 2023. Ei, Toto Eclipse. Agora, tomara que a Minutonais esteja melhor do que a dele. Não deu ruim. Eu vou ter uma surpresa. Eu vou ter uma surpresa. Eu vou ter o Nitro. Tá ligado? Eu vou ter o Nitro. O cara não tem. Olha. Já arrancamos o melhor, meu parceiro. Aí. Será, meu parceiro? Dá pra jogar o Nitro ainda. Ó. O carro tá quase um carro de 10 segundos. É. Ó lá. Fizemos ali um tempo melhor. Caramba, mano. Arrumei. Tamo na final. Tamo na final. Tamo na final. Beleza. É agora, meu parceiro. 50 mil, rapaziada. Deixa eu ver aqui. É. Opa. Pera aí. Fiz merda. Bora. Olha. Não passei vergonha. Não passei vergonha, meu. O carro ficou bom demais. Se você seguir o tutorial do Microsoft, tu vai ganhar 50 mil, meu parceiro. Ah. Aí. Gastei 10. E ganhei mais 50. Aí. Dá pra você fazer isso várias e várias vezes e assim você fica milionário. Quer saber como ficar milionário? Arrasta pra cima. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha. Descreve o canal. Ativa o sininho. Gostei do desafio. Deixa aí mais desafios aqui no Pixel Car pra gente fazer. Quem sabe dá certo. É nóis. Valeu. É foi.